Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Galera, pra quem não sabe, a Nest Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nest, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com o desse pé na porta e aproveita essa chance. Escuro barro, escuro cima. Eu vou tomar só um prefire aqui, quer ver? Tá aqui no escuro. Entrou bem, entrou bem já. Dois, dois, no escuro. O meu filho! Corre! O cara de montar o porto. Ó o tarum. Bora dar, bora dar, bora dar, bora, bora, bora! Vamos comer, tá pro escuro, tá pro escuro, tá pro escuro, Zé Ruela. Que isso, que isso? Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil. É só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Mano, papo daí mesmo. Vamos meter, vamos aloprar? Vamos aloprar no pagodão? Vamos ruxar meio que vem. Vem na bota, o Ego. Tira essa p***, Scout aí. Sei, eu é f***. Putz da velha já? Não sei. Bora, c***. Pura, pura firme. Mais um aí. Oito. Lindo de smoke. Tem pra mim. Lindo de smoke. Lindo de... Lindo de... Lindo de... Lindo de... Lindo de... Lindo de... Lindo de 4 mil, então... Lindo de... Lindo de... Olha lá, rapaziada. Pega a visão do pai, ó. Ó, ó. Toma, suspeito. Essa flash é boa, mano. Não, eu vou desmocar que você... Não sei, pai. Tem mais, tem mais. Pode ser varão. Varão, varão. Uh, 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 uh. É, pagodei, chão, chão. Pagodei, chão. Vamos mandar esses aí pra mim, pai. Vamos tirar o lançado. Vai lá, vai lá. Só vai, só vai. Um, dois, três e... Deve ser colado na boca, né, Zé? Só vai, só vai, só vai. Continua, continua. Quem mata um, mata dois. Quem mata dois, mata três. Quem mata de quatro, mata de quatro. Me mata. Puxa e B,uxa e B. Puxa e B tem? Tem mais, tem mais. Flashman. Tocou com o meio aqui. Paga na rua. Flashman torta aqui meu olho. Palomita, você não joga Eu jogo Pô, Zé, bem gostoso, hein Meu filho Agora os caras perdem um tempão nesse smoke aí E eu vou dar gostoso Meu filho do céu, o que é isso, gente Mantenha essa varanda pra nós aqui, rapaziada Quando você perde o fundo, ganha a varanda Chega só, mano Vamos embora, netinho Passar meio bem Com meio Nada fundo, vai ser meio Mais um varanda Boa, pega minha AP, pega minha AP Mano, eu vou usar esse escuro aqui Eu vou dar gostoso, filho Nossa senhora Ninguém marcou Ai, 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 ai Chama Mano, tem que explicar pro camarada Que se ele ficar parado rodando Eu vou dar, mano O Palomita subiu o caixa gorda No meio do rush e meio Tem três e dois e meio parado Esse Palomita, ele parece um Jogando, mano Ele mina nas posições exóticas Mano, fundo, fundo, fundo Domínio forte Mano, eu não vi nenhuma Essa? Só tava tendo muita granada, mano Estranho Tocar na base aqui, mano Tocar aqui na base Os caras vão querer passar agora Olha o CS do cara E o CS que esse irmãozinho tá jogando O que é o CS que esse cara tá jogando? Nuz, essa posição aqui é mal Você é louco Aqui é a braba Pai Ué, não erra um tiro, Palomita Safado Entrou meio, entrou meio É, não veio Quanto, quem é tua mirada ali? Pô, que bagulho estranho, Zé Nossa, nossa, do que eu vou dar Tá Agora Tá todo mundo pra A Para no meio aqui Não falar nada desse imbecil Voltou o bombe, mas tem dois bombe Se quiser voltar B Tem dois bombe Um bombe A Vai ter dois bombe A Pegar Pegar Mais um bombe Mais um bombe Pegar 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 Pela Pegar 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 Ajuda aqui A caixa no meio Vai logo Tem tempo Três no bomb, três mirando Cara, e como que os três me pinaram? A quarta pra A, mano Só a volta B 1O, bomb e report Não custa nem o preço Ele não sabe jogar Ele tá chitado mesmo O posicionamento dele é muito ruim Olha a posição que ele pegou É muito ruim, tá ligado? Ele não sabe jogar mesmo Ele tá chitado O posicionamento dele é bem ruim mesmo Mais um meio Meio, meio, caiu o chá Dois meio, dois meio Mais um Mais um, meu caralho Palomita, você é fácil de prever, seu imbecil Oh, meu Deus São dois meio Bora, bora Vamos passar aqui Mano, cuidado Cuidado no rush fundo Vamos dormir na varanda Vamos dormir na varanda Mais um, mais um Ele vai picar à toa, não Meio, meio Bora, bora, bora Vamos de cá Usa em CT Usa em CT Um varanda, varanda, varanda 1 Calmou, calmou Um varanda e um B Vou pegar ele Tem que chegar aí, mano Não vai chegar aqui não Pode ir pra, pode ir pra Com o CT vai pra Com o CT vai pra Varanda Entrei na mente Entrei na mente Ele tá muito triste Uma varanda avançada Puxou meio Tem varanda no shift aqui Tem varanda, tá Tem varanda Vai no shift, Ego Peguei varanda, bora Pega a C4 e bora Pega a C4 Carro, carro, né Não, carro aperta É, carro, CT, CT, CT Mirando varanda aí Mirando varanda Não tava CT não, pô Mano, eu falei Eu tô Jesus amado Ele tá morrendo de medo, mano Cara, palomita Você é muito ruim Você é muito ruim Sai pra cara Sai pra cara Ele quitou, ele quitou Mas Jesus tem que ter perdido Mas Jesus tem que ter perdido Caixa é minha Caixa é minha Alô, lixo Palomita Isso aqui é uma seleção Olha o tiro Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Me esperando Olha o safado Olha o safado Ele para no momento exato Olha lá, olha lá Já tá dando Lando um escuro baixo Filho Toma Olha lá, olha lá Eu sabia Eu sabia que tinha coisa errada Olha ele fugindo Olha ele fugindo Olha isso, olha isso Olha isso, é vazado Olha que lixo, cara Que moleque ruim Olha lá, olha lá Ele vai desistir, olha Ele desistiu Ele abriu, né Porque não tem ninguém Aí ele desistiu Ele desiste na hora, olha Nossa, ele é muito ruim, mano E essa abertura aí, mano Bem focadinha na parede É no talo Jesus amado Jesus amado Olha ele rodando Olha, ele roda confiante Olha, de faca na mão no meio Olha, ele puxa a faca na mão no meio Ele perdeu, rapaziada Vocês acreditam? Ele perdeu pra mim Olha lá, ele dá C, olha Ele dá C Tá brincando demais Ele tá entediado Ele começou a brincar, olha Ele tá entediadaço Não, mano Aqui Nós só ganhamos o jogo Por causa desse tiro Ele deu Sculpe 2 Ele é muito ruim, mano Olha lá Graças a Deus que ele deu Sculpe 2 Olha lá Graças a Deus, mano Olha lá, olha lá Na hora que ele me matar Deu Sculpe 2 Aí errou Amém Amém M4 precisa contra... Ah, não tá de M4 não Toma, let's Nós ganhamos esse round Já ganhou Mano, na moral Essa partida tá uma abençoada Pra nós ganhar, rapaziada Eu previ ele Só que ele é ruim, olha lá Olha como é que é o abençoado Olha como é que tá abençoado A sorte Olha lá Ele atiu correndo Tá abençoado Tá abençoado Uf, vazou Pô, ele é morregão Ele usa cheater e tem medo Cara, mas... Ô, galera Na humildade Imagina como é que ele deve se jogar Sem cheater Ô, cena Se ele tivesse Quando a gente dois Tô perdia Não, Sculpe 2 Nessa posição Ah, ele dando clear Ó, tá na porta Nossa, ele... Cai tudo Mano Literalmente Tava tudo abençoado Pra nós ganhar Ou pula Que ia matar o cara Ele tá errando tudo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Grande Eu também tenho não Mas f*** Olha isso, olha isso Aperta a W de faca na mão Punido Punido ou não? Punido Punido Ah, agora ele puliu Wallzinho, wallzinho Lutado, meu filho Ele tá perdidinho, olha lá Mano, aqui ele entrou em desespero Juro por Deus Ele entrou em desespero aqui Olha lá Viu que voltou? Voltou de novo, ó A rotação dele é boa Ó lá, ó lá, ó lá É a noção de jogo É a noção de jogo Tá queimando aí, irmão Volta Mano Ah, ganhei no pé Olha que lixo, cara Ele foge, cara Ele tem meio de... Olha lá, olha lá Ele pegou o ângulo Nossa, esse Stainfezinho aqui matou, velho Eu amassei nesse Stainfe, ó Toma Amassei Correu, filho Ao mesmo tempo Apelou, apelou, apelou Deus é bom Deus é bom Deus é bom Olha lá, ó Tava abençoado, sou Você não humilhou o cara Que toma Nem ficou pra janta Nem ficou pra janta Não é? E aí